A gente tá aqui numa live falando sobre técnicas pra aumentar a lucratividade. E verdades precisam ser ditas. Eu tenho alunas que pintam através do forno convencional, que é o forno da casa delas, que cobram um valor mais alto de uma caneca do que outras alunas que pintam com forno profissional. É verdade, gente? Quem tá me ouvindo sabe disso que eu tô falando. Que pintam com forno profissional, que vão fazer essa técnica aqui, turma. Isso daqui é uma técnica. Se você já vende, já trabalha com isso, legal. É uma forma de você aumentar ainda mais. Só que você tem que entender que essa técnica não é o que vai fazer você vender. Ela pode sim ser um diferencial, você aumenta a sua lucratividade e tudo mais. Mas fazer vender é conhecimento diferente desse, tá bom? E verdades precisam ser ditas. Tem aluna que pinta com forno convencional, que tem as peças mais valorizadas do que outras que pintam com forno profissional. Eu quero que vocês entendam que... E diferente do que você vai aprender aqui hoje, pode ser aplicada no forno profissional. Se for aplicada essas técnicas no forno convencional, é só pra objetos decorativos. Porque a gente vai colocar tinta dentro da xícara. E essa tinta dentro da xícara, ela tem que tá fundida com esmalte pra você tomar. E aí tudo bem, você passou ali por 800 graus, qualquer chazinho quente que você coloque não vai mudar nada na sua vida. Agora, a tinta do forno convencional, que funde, aí é pra objetos decorativos. Gabi, mas eu vou fazer um vaso pra colocar uma suculenta e eu quero que o fundo esteja feito... Ou uma borda dentro... Ou uma borda que esteja feita dessa forma. Maravilhoso, vamos lá. Agora, enfim, já conversei sobre isso. Acho que eu falei tudo. Enfim, não indica pra xícara. Enfim, se você estiver pintando com o forno da sua casa, essa técnica é só e somente para objetos decorativos. Tá bom? Então vamos lá. De onça. Marcela Fagionato. Que amanhã vai fazer live, inclusive. Live no Instagram dela. É por causa da vovó Neide. Por causa da vovó Neide, especial no Dia das Mães. Ixi, eu já até sei que eu vou ficar falando com a Chuchu, porque eu falo... Então vamos. Então vamos, gente. Eu vou posicionar aqui as câmeras e a dona onça vai mostrar três técnicas pra vocês. Outra coisa que é muito importante falar, tá? Quando vocês entram nesse mundo da pintura em porcelana, vocês acham que só existe caneca e prato. Vocês não imaginam o mercado pra outros tipos de peças. Principalmente decorativo. Gente, a gente vende muito mais peças decorativas do que prato. Decorativo, é muito grande. Então vocês, por enquanto, vocês não tem noção sobre esse mercado. E a gente trabalha com muitas peças decorativas e é por isso que eu indico também fortemente que você comece dessa forma. Então assim, ó, vamos aprender lápis, papel e caneta. A dona onça vai passar as técnicas. Ixi, eu não sei, Paula. Tema da live de amanhã. Eu sou... Mas tá postado aí no Instagram. Dá uma olhadinha que eu fiz um post, tá bom? Gente, vou posicionar a câmera de forma que vocês vejam a mãozinha da dona onça. E aí ela vai ensinar pra vocês. Você pode mostrar as xícaras que eu vou ensinar? Eu vou ensinar com essa daqui, só que eu vou fazendo salmão. Tá bom, que é pincelada. Então mostra pra elas. Pessoal, essa daqui. Ó, então a primeira técnica. Ela tá nunca terminando, mas eu vou fazer no salmão agora. É esse creminho dentro que é uma forma de você pegar a porcelana branca, continuar. Nós temos um trabalho, gente, que a gente gosta de peças com certa leveza, gosta do ouro. Mas mesmo assim, quando você coloca um creminho dentro, um salmão, vira uma peça mais trabalhada, né? E aí você consegue, talvez, trazer uma nova coleção pras suas clientes, fazer algo diferente e aumentar, sim, a sua lucratividade. Essa daqui, Gara? Será que eu desativo os comentários? Eu vou desativar, tá, gente? Só pra vocês enxergarem, que senão eu sei que vai ficar difícil. Então, primeira câmera. Você vai fazer um turno? Não, assim, não é assim, né? Não, não mesmo. Então deixa eu só pegar a segunda câmera, da turma do YouTube. Inclusive, YouTube, vocês estão no meu aerador de vinho, tá? Com essa segunda câmera. Dá pra ver bem? Ó, Gabi, eu vou explicar pra você. Que daí você vai mostrando pra turma. Tá? Lembrando que aqui nós estamos com o creme. Ó, só, você consegue ver aqui, ó. Onde tá o creme, tá perfeito. Aqui nós estamos com o creme. Eu tô usando tintas, que são tintas de fundo excelente. Que é o creme, o salmão, que ele é bem clarinho. Que não marca tanto, né? Não marca tanto a pincelada. Então são tintas que eu adoro usar pra um fundo bem clarinho, tá? Então, esse salmão, dá pra ver aqui, Gara? Dá. Você olha, parece bem vermelho, né? Tá parecendo vermelho. Mas a hora que vai na queima, no forno profissional, ele fica bem clarinho mesmo, bem lindo. Eu deixo, olha, se for ver, essa xícara, ela seria bem difícil pra passar, tá vendo? Sim. Olha como é dentro, né? Pequena. E ela é quadrada, é retangular aqui, né? Mas ela dá certinho por essa tinta ser fácil. Que legal. Então, eu deixo uma mais aguadinha, ó. Vou até colocar um pouquinho de óleo de copaíba. Eu já desmanchei a minha tinta. Põe do lado pra um descer o pincel. É, já desmanchei minha tinta no óleo de copaíba. E ela tá bem aguadinha. Gabi, dá pra ver aqui, ó? Dá. O ponto da tinta, gente, vai ter que ser uma live inteira pra gente conversar sobre isso. Ó, ela tá bem aguadinha mesmo. O meu pincel, ele já tá molhado, tá? Então, eu já vou começar passando nela, ó. E aí, o pincel que você tá usando é um pincel chato? Deixa eu passar essa manche. Tô usando um pincel chato. A gente já passa a referência pra vocês. Tá? E um pincel um pouquinho mais largo. Eu não esponjo essa técnica. Não precisa esponjar. É só fazer pra cima mais molhadinha, né? Mais molhadinho. O que significa uma tinta mais molhadinha, gente? Significa que ela tem mais óleo de copaíba. Que é o que a gente tá usando aqui no caso. Né? Tem como você pintar com copaíba, com óleo mole. Então, eu não carrego ele muito na tinta. Entendeu? Ó, dá pra ver aí, Gabi? E vou puxando pinceladas assim, não tão forte como pincel, né? Leve, né, mãe? Pinceladas leves. E vai esticando a tinta. E vem esticando a tinta. Então, são duas tintas assim, bem legal pra isso. Se faz isso, gente, por exemplo, com azul escuro, não vai ficar bonito. Com rosa pink, não vai ficar legal. Nem uma tinta escura ficaria legal nessa técnica. Sim. Nem uma tinta. Agora, o clarinho fica legal. E também, quando eu digo que não ficaria legal, é dentro do nosso padrão de copaíba. De repente, se a pessoa fizer três, quatro queimas, se quiser deixar a cor bem forte, daí, né, se ficar viável o serviço que ela quer fazer, fazer tanta queima, tudo bem. Mas, assim, a cor clarinha, isso daqui, uma única queima, fica muito lindinho. E aí, a gente começa a falar de lucratividade também, né, mãe? Exatamente. Gente, faz algum tempo, eu coloquei pra minha mãe uma planilha. E dentro dessa planilha, antes dela criar a peça, né, mãe? Você já ajusta qual técnica vai usar, como que vai ser feito. Já faz tudo... Um cálculo, né? Já faz todo um cálculo. Normalmente, depois, eu vou passar um ourinho aqui, mas ela já iria pra queima, sim. Sem eu passar o olho na borda, né? Dá pra ver aqui, ó. Ela vai ficar bem mais clarinha a hora que queimar. Dá pra ver? Dá. Fala a referência do pincel que você tá usando, por favor. Condor 48614. Esse daqui, tá, gente? É um pincel de cerdas naturais. Ai, tô com a mão na frente. Que ruim pra ver, né? 48614 da Condor. Tem no meu site, inclusive, tá? Na próxima eu vou virar o ângulo, pessoal do YouTube. Eu vi agora que vocês estão reclamando, eu vou virar no próximo, tá? Esse daqui, viu, gente? Lembrando, eu, Gabi, só uso pincel de cerda artificial, né? Cerda sintética. Opa. Então, os que tem no meu site, inclusive, eu não vou de forma alguma estimular vocês a pintar com pincel de pelo de uma arte, enfim. Isso se falava muito na pintura em porcelana, mas eu serei a nova cara da pintura em porcelana daqui a pouco. E eu não vou levar essa tradição. Desculpe, antigos. Não levarei a tradição dos pelos naturais. Vocês que lutam. Mas, enfim, tem esse pincel. É um ótimo pincel e tem no meu site. Vamos pra segunda? Eu vou até pedir licença pro pessoal do YouTube. Eu vou pegar vocês aqui. Agora, a segunda... Deixa eu colocar aqui algumas opções. Que já estão feitas, só pra eles verem. E aí eu filmo aqui atrás pra vocês conseguirem enxergar melhor. Eu vou fazer essa daqui, ó. Eu vou fazer essa daqui no torno. Dá pra ver? Ele resolveu... Ah, tá rebelde. Opa. Eu vou fazer essa opção no torno e depois a gente mostra as variações disso daqui pra eles, ó. Melhorou o YouTube? Acho que sim. Agora o Instagram tá com inveja do YouTube, tá? Não dá pra ver muito bem. Você vai fazer no torno? Você pode puxar o torno mais pra cá, mãe? Então, ó, turma. Segunda opção. Visando aí fazer algumas peças mais elaboradas. Aumentar a lucratividade do seu ateliê. Talvez trazer uma coleção nova. Já com preço ajustado e etc, né? Dá pra ver? Aqui, ó. Eu tô com... Aqui tem que ter um torno. Tá? Nessa técnica tem que ter um torno. Aqui deixou... Aqui deixou... A minha tinta já tá ok. O torno, ele já tá com a minha fita, tá? Sim. Normalmente eu deixo a peça também, mas primeiro eu pego a peça na mão pra espalhar um pouco a tinta. Tá? Não molho demais. Você trocou o pincel? Aí você pegou um maior um pouco. Eu peguei um maior. Ele é um pincel quadrado também, mas esse é um pincel das antigas. Tá até o nome da vovó aqui que é doação da vovó. E eu tô com ele nesse momento, né? Mas é um pincel quadrado. Tá bom? Que pode ser, ó... A gente tem um outro que a gente pode estar indicando que é esse daqui. É da mesma linha que o outro, só com o maior. 4, 8, 6, 16. Então a primeira peça foi feita com o número 14. Esse segundo é o 16. E aqui, ó... Eu tô espalhando a tinta primeiro. Antes de começar no torno, eu já venho... Como eu vou fazer a peça inteira, eu já venho espalhando a minha tinta. Tá? Dá pra ver, Gá? Dá. Porque se eu não espalhar, depois é difícil de mexer com essa tinta. A hora que eu começo a virar o tono. Sim. Então primeiro eu tenho que dar uma espalhadinha nela, tá? Ó, gente, pra queimar no forno de casa, você não vai usar o copaíba. Você vai usar outra misturinha de tinta. Que vai ser a tinta vitro mais o retardador. Fiquem tranquilas que durante essa semana a gente vai conversar bastante sobre técnicas usando o forno de casa. Até porque eu sei que a maioria vai começar com o forno de casa. Então fiquem... Tem uma pequena espalhada. Sim. Sim. Daí eu vou colocar minha peça no meio. Bem centralizadinha. Tá? E venho agora com o meu pincel, ó. Com um pouquinho de tinta que eu quero que ela fique um pouquinho mais carregada. E começo a girar. Não tem a necessidade de ficar girando rápido. Muito forte. Se quiser, também pode girar. A gente nem é acostumada, né mãe? É. Aí vai da pessoa... Dá firmeza também. Dá pra ver, Gara? Dá. E ele dá esse efeito que a gente gosta bastante. Até essa coleção nova saiu bastante. Isso daqui você consegue fazer várias... Aí você foi de novo lá embaixo, tá? E posso vir de cima pra baixo também, ó. Quer ver? Ó, vou começar de cima pra baixo. Vamos olhar um pouquinho. É um efeito bem circular mesmo, né? Ó. Ele girando sozinho. Esse torno, vale falar, é da FA Ferramentas, né? Sim. Que é um torno super bom. Ó, à medida que eu vou pressionando um pouco o pincel, eu tô fazendo meu torno, ó. Porque ele gira super bem. Eu gosto bastante dele. Ó. Tô descendo, tô fazendo ao contrário. Importante é você tirar o pincel antes dele parar, tá? Porque senão dá uma marca. Se você deixar... Vou começar de baixo pra cima. E essa xícara, mãe, é muito boa mesmo pra fazer no torno, né? Ela é uma xícara que tem uma abertura especial. Inclusive, gente, essa xícara tem no site do Merak pra vender. É uma xícara interessante pra vocês fazerem isso. Dá um efeito bem legal. Ela tem a boca bem aberta. Isso é bastante ideal. Dá pra ver aqui? E ela se chama xícara clássica no site. Ó que legal. Olha o efeito se não tem todo um diferencial. Essa técnica que a gente tá usando é tinta sobre esmalte. A tinta que a gente usa. E é esse em específico, tá? É essa tinta e a gente usa em 800, 900 graus. Lembrando que... Varia o forno. Vai de 750 a 820, tá bom? Lembrando que dá pra elas fazerem o forno da casa delas, mas elas vão mudar a tinta e usar pra objetos decorativos, né? Vamos mostrar as variações agora, Gara? Vamos. Olha, essa daqui a gente fez o mesmo efeito. Olha que lindo, gente. E depois dela queimada, dá pra ver aqui, né? Que deu esse brilho. Eu apliquei esse ouro, esse decalque de ouro. Que ficou maravilhoso, não tem nem o que falar. Dá pra ver. Bom, e vamos pra terceira técnica. Você quer só ver essa daqui? Não sei se tá... Ai, olha que lindo! Essa daqui, eu fiz isso no torno. Depois, na parte de cima, eu dei uma batidinha com a esponja. E depois eu vim... Cadê? E dei uma pequena carimbadinha bem em cima, olha. O desenho das folhas, dá pra ver? Acho que dá, né? Isso, olha que queimar, é que tá sem queimar. Vai ficar bem legal. Aqui, Gara? Muito lindo. Olha que queimar. Eu acho que na câmera não fica tão lindo igual pessoalmente. Não, e tá sem queimar também, tá? A hora que queimar vai ficar bem bonito. Mas fica... Quando a gente vê pessoalmente, fica um efeito muito interessante. E tá sem acabar chegando. Assim, é só a técnica mesmo. Tá? Então, essa daqui tá ok, pronta. Ótimo. Lembrando, turma, são técnicas pra vocês. Aumentarem a lucratividade. Gabi, significa que quando eu começar a pintar com o meu forno de casa, eu preciso começar assim? Não. Isso daqui é pra aquela pessoa que já tá pintando, que quer aumentar a lucratividade. Que já vende pra chuchu e quer ter a sua pincelada mais valorizada aí. E essa daqui é uma opção que a gente usa também, de fazer só uma parte da xícara, né? Sim. Estamos fazendo inclusive uma coleção inteira assim, né mãe? Sim. Um pedaço dele. Não sei o que você faz com o pincel e a língua de gato. É? Eu achei que era quadrado. Não, faço com a língua de gato. Dá pra ser com... Faca também. Mas que legal. Eu acostumei com isso. Ó. Tá? E daí, o que que eu faço? O torno, o pessoal tá perguntando, é da FA Ferramentas. A gente não... F.A Ferramentas. É. Tá? Eles têm Instagram. Aqui eu vou fazer nessa xícara agora, ó. Vou molhar o meu pincel também. Dos dois lados sempre. É. Dos dois lados sempre. Primeiro, eu vou dar uma espalhadinha nele. A gente nem mostrou essa bordinha que eu já fiz em... Em bowl, né? Você também já fez. Não, mostrei. Fiz um reels. Ah, é. Ó. Só pra espalhar um pouquinho a tinta. Só pra levar a tinta, a verdade é essa. Só pra levar a tinta. Gente, essa tinta é verde, a bruxa minha? Não, é violeta. Nossa, tô vendo verde. E as cores violetas, essas coisas não é uma beleza pra espalhar. Quem já trabalha sabe, né? Ela é uma tinta bem... Bem chatinha. Turma, apesar dessa live tá sendo uma live... Já pro pessoal mais avançado, durante a semana a gente vai trabalhar muitas técnicas do forno convencional, vai falar sobre vendas. Então essa é uma live pra aumentar a lucratividade já dos antigos. Mas o que acontece? Eles vão chegando e aí vai chegando mais gente durante a semana nos grupos de WhatsApp. Inclusive, se você vai participar da imersão, entra no grupo do WhatsApp pra você ser avisado. E aí a gente vai trabalhando mais essas dúvidas que vocês têm, né? Tá fazendo muito legal. Tá dando. Tá? Isso, tá dando. Ó, tô fazendo só a guardinha dele, tá vendo? Sim. Ó. E vai varrendo. E vai varrendo. Esse não é o varrendo, vai com o celular mesmo. Uhum. Isso. Isso. Eu não tenho muito segredo, né, mãe? Aqui eu poderia fazer a parte de fora, mas nós vamos parar por aqui, né? Sim. De repente eu posso parar aqui. De repente não, muitas vezes, né? A gente para aqui, queima e depois eu venho e passo o meu ouro em cima. Fica maravilhoso. Isso daqui, ó. Deu pra ver? Tá doido. Gente, o que a gente quis fazer hoje foi uma amostra pra vocês entenderem que dá pra pintar a porcelana com o forno da casa de vocês, dá pra pintar com o forno profissional, dá pra desenvolver e muito a técnica que você já faz. E assim, o mundo da criatividade, né, mãe, são possibilidades infinitas. Pode tirar a criatividade, ó, essa é com ouro e depois ainda a gente colocou um decalque de ouro aqui. Dá pra ver? Dá até pra dar cadamento, né? É. Deu pra ver? Acho que deu. Então tem eles opções, né? Sim. Turma, muito obrigada por tudo. Um beijo pra vocês. Tchau, 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 tchau.